Vamos conversar, fica conversando comigo. Mas eu sei fazer conta. Eu sei. Não sei, tipo 67, 62. Você não sabe nem fazer as contas? Não sabe se é 67, nada? Não sei fazer conta, sou jornalista. Meu Deus, sou jornalista, mas jornalista também faz conta. Mas jornalista não sabe fazer conta. Como não sabe fazer conta? Não sabe, gente. Pergunta pra qualquer pessoa, faz uma enquete aqui. Eu vou fazer. Vem pra cá, nós já estamos no ar, já faz 10 minutos. Deixa eu ir pra cá, no meu estilo. Vai lá pro seu canto. Então você não sabe, eu tô perguntando pra ela aqui, o que que eu estou cochichando aí? Não, eu tô perguntando assim. Você gostou três looks, né? É, nessa semana, eu tô aqui no Dudu, nessa semana a gente fez uma votação, né? Certo, certo. Pra escolher o meu look. Isso, isso. E aí, gente, tinham três opções. Três opções. Essa aqui ganhou, você gostou, né? Não, ficou muito bonita. Você gostou? Ficou muito bonita. Ó, foram, acho que 67 votos. Então, tem 62 e o outro 40 e alguma coisa. Nossa, você tá bonita. Assim, você chega... Só falta o namorado, né? Só falta o namorado. Mas chega chegando, né? Sim, chega chegando. Chega chegando. Gente, ó, muito obrigada por ter participado dessa brincadeira com a gente. Toda semana a gente vai fazer alguma coisinha aqui, tá bom? Legal, legal. Essas brincadeiras são gostosas. O pessoal acaba escolhendo e tal. A moçada tem bom gosto. Escolheu uma roupa muito legal pra você. Eu também acho. Tá bom? O que que você veio fazer aqui na abertura do programa? Porque agora você tá na abertura, no encerramento, tá em tudo. Ô, gente, daqui a um dia eu tô apresentando tudo aqui. Eu já falei, né? Tá, tá, tô sabendo. Olha só, você viu que ontem você me deu uma tesourada, né? Eu? Imagina. Eu comecei a falar que esse homem aqui tem um segredo e eu vou provar e vai ser segunda-feira. É porque hoje não dá tempo. Um segredo não deu? Eu descobri um bafão do Hernandes, gente. Para, para. Só posso falar isso. Gente! Eu sei que você fez no verão passado, cara. Já sei quem te contou. Quem? As andorinhas. Ai, para. Pode piadinha sem graça. Mas é verdade, ué, as andorinhas no... Gente! O que que é isso aí? O que que é isso aí? Parte do segredo, olha lá. Olha lá. Ah, rapaz, agora até eu tô ficando preocupado. Olha isso aí. Essa pessoa me contou o seu segredo, eu só posso falar isso. O que que é isso, gente? Não tô acreditando. Isso é verdade mesmo? É verdade. Isso é gozação. Você tá brincando e... Não é gozação. Mas o que que é essa pessoa? Quem é esse cara? Quem é esse sujeito aí? Você conhece muito bem. Eu conheço? Acho que eu conheço. Nós que não conhecemos mais. Segunda. Tchau, 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 tchau. Segunda eu trago verdades. Trarei verdades nesse programa. Ah, vá, vá.